Olá, tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos embora com os nossos temas? Vamos lá. Foi um pedido Francesca Kimeli, para saber como está ela com o marido Stefan, como é que está o casamento e também como é que está ela hoje atualmente com o Janema. O pessoal quer saber, a Luiz traz aqui. Então, vamos ver como é que está a Francesca com o marido Stefan. Como é que está esse casamento? Vamos ver, tá bom? Como está esse casamento? Francesca e Stefano. Vamos ver? Vamos lá. Eita! Não me falou aqui de maus momentos, tá? Está bom o negócio lá agora, gente. Muitas dúvidas. Olha. Vamos ver. Deixa eu entender aqui, tá? Olha só. A coisa não está muito boa, não, tá? Houve aí algumas interferências, tá? Tem até a presença de uma outra pessoa aqui, tá? Não sei se o marido dela não está tolando a ser que eu tenho uma outra mulher aqui. Ela sai aqui, aqui nele, tá? Para ela a situação está bem desagradável, ela está zangada com muitas coisas. Ela está decepcionada com ele, tá? Pode ser até que eles estejam um pouco, não muito juntos. A lua. Coisas ocultas aí, tá? Saiu uma outra mulher. Tem energia de uma outra mulher. Então, suma. Não vou fuçar se ele está com outra mulher, porque a gente não tem interesse em saber da vida do Stéfano, né? Como é que está o casamento de Francesca? Que é a pergunta do vídeo com o Stéfano. Não está bom. Interferências e decepções, tá? Não vejo ela num bom momento com o marido dela, não. Então, o clima não está para peixe aqui, tá? Aqui não me sai o fim, tá? Não me sai assim já um fim, mas me sai... Uma situação bem difícil, até a interferência de uma outra dona. Uma outra dona aqui, bonitona, cheia da grana. Vamos ver. Agora, a Francesca com o Jean e a Man. Como está o clima entre os dois, né? Por que o povo quer saber? Porque o povo quer acabar sabendo se tem alguma coisa entre Francesca e Jean. Vamos ver. Como é que está, nesse momento, a situação, o clima entre Francesca e Jean e Jean. Jean e a Man e Francesca. Vamos lá. Vamos ver. Vamos? Bora, né? Jean e a Man e Francesca. Três de espadas. Mágoa, Sol, Cavaleiro de Copas. Então, gente, olha só, aqui me diz, coisas do passado, tá? O julgamento fala de coisas do passado. Olha, no passado pode ter havido aí entre os dois sim um, né? Algum tipo de paquera, principalmente da parte dela que a gente tá vendo muito aqui, né? Mas isso foi lá atrás, isso causou problemas, cada um seguiu o seu caminho. E por conta, né, do... Por que que só tem carta de hoje? Do trabalho, da harmonia do trabalho, a solução foi cada um seguir o seu caminho, né? Então, aqui diz que hoje há muito uma relação mais formal entre ela e Jean, tá? Muito por conta do trabalho que já fizeram e que provavelmente farão que Viola vai ter segunda temporada, tá? Então, aqui diz que hoje, é... Ficou pra trás aqui, né? A empolgação, talvez aquele, não sei que mulher é bonito, pão bonito, aquela coisa, né? Isso ficou pra lá, tá? Hoje existe uma harmonia na situação pra que tudo caia bem, né? Ou seja, eles se reconciliaram, eles têm um relacionamento um pouco mais formal. Porque eu não posso dizer que isso aqui é um treino, porque tá entre cartas de ouros, que falam de manter as coisas, que a solução é manter a harmonia pra perseverança do negócio. Então, eles têm que manter um clima bom entre eles. Então, eu não vejo... Eu vejo um esforço para que a situação entre eles fique em um clima bom pra dar continuidade ao trabalho, tá? O que ficou no passado, ficou no passado, tá? Então, eu vejo, assim, um acordo de cavalheiros nesse sentido, né? Vamos nos esforçar para que nós possamos fazer aquilo que nós pretendemos fazer em relação ao trabalho. Então, existe um esforço pra estarem bem por conta do trabalho que já fizeram, né? E de tudo que ainda eles vão passar, vão ter que vivenciar coisas, vão ter que gravar, né? Você vê agora, tem esse festival lá em Los Angeles, que a Francesca vai ter que ir também, que ela fez viola, né? Então, a gente tem que... Eles têm que manter aí um bom relacionamento por conta de tudo que eles já fizeram e vão fazer, tá bom? Não vejo um envolvimento amoroso entre eles no momento. Vejo que já houve, sim, olhares. Já houve um certo interesse, eu acredito, da parte de Francesca, tá? Mas isso causou problemas, mas isso ficou pra trás, tá? Coisa do passado, tá bom? Então, o que prevalece hoje é esse manter uma boa relação para que eles possam realizar o trabalho deles, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau.